Hoje a gente começa o nosso vídeo em dia bem frio, mas para falar de um carro quente dentro do segmento. No caso aí dos SUVs grandes, com capacidade para 7 pessoas e a tração integral, que pode te levar em qualquer lugar. O Toyota SW4 é um modelo que vende muito bem, apesar do preço alto, considerando o mesmo dentro do segmento, e o mercado como um todo. Bom, vamos conhecer mais detalhes sobre ele hoje e tentar descobrir qual o segredo desse SUV. Bom, a gente está aqui com a terceira geração do SW4, que foi lançado no fim de 2016 aqui no Brasil. Começando pela parte traseira, a gente tem um visual bem marcante até. O destaque vai para as lanternas, como não poderia ser diferente aqui nessa região do carro. Elas são mais finas aí do que a gente está acostumado a encontrar, especialmente um SUV de grande porte, como é o caso. A gente tem o destaque aqui também para o cromado, no caso na régua posicionada logo acima da placa. E lembrando que a gente está aqui com a versão SRX, diesel, topo de linha, com capacidade para 7 passageiros. Com a terceira fileira de assentos montada, o porta-malas sobra um espaço para acomodar 180 litros de bagagem. O que aí, de certa forma, não é ruim. Mas você vai ter que pensar em entre levar os 7 passageiros ou bagagem, no caso. Mas, de qualquer maneira, por uma viagem curta, por exemplo, você consegue acomodar algumas mochilas aqui. Então, quebra um galho bem interessante aí para quem precisa se deslocar com toda a família. Partindo aqui para a lateral do SW4, a gente nota formas bem harmônicas em relação à traseira e à dianteira do SUV. Alguns destaques que eu gostaria de mostrar aqui para vocês vai para o ombro do carro, né? Como a gente chama essa parte final aqui da lateral, bem destacado, bem projetado, que ajuda a realçar essa ideia de robustez que a Toyota quis transparecer aqui com o SW4. A gente nota também a tentativa aí de produzir, se não mesmo conseguiram produzir, um teto flutuante aqui no carro, com os acabamentos aqui, as colunas em preto. E, no caso aqui do carro avaliado com a película solar, fica até mais projetado esse efeito do teto isolado aqui da carroceria. A gente tem, por fim, também aqui o estribo. O estribo lateral é útil nesse carro, de fato, ele se faz necessário, já que a SW4 tem aí mais de 25 cm de altura livre em relação ao solo. Então, o estribo facilita o acesso aqui à cabine. A gente tem minhas rodas de liga leve, a do 18, com esse acabamento cinza aqui, escurecido, que realçam o visual e conferem mais nobreza aí ao carro. Bom, e aqui na dianteira, para quem procura um carro parrudo, como é a ideia aqui do SW4, a grande expressão dessa proposta está aqui na dianteira. Principalmente aqui na grade cromada, bem destacada, projetada aqui para frente, com o logotipo da Toyota em destaque e o para-choque, que trabalha com vários vincos aqui para criar esse aspecto aí de solidez. O destaque aqui também vai para o sistema de iluminação, que é aqui na versão 2.8 SRX. Então, o sistema de iluminação totalmente por LED, seja aqui para luz diurna, como para o farol, que produz um campo de visão bem mais limpo e uma iluminação que agride menos os motoristas, seja no mesmo sentido da via, como no sentido oposto. O acabamento interno melhorou muito nessa que é a terceira geração do SW4. Assim como nos faróis, a gente encontra até mesmo o LED aqui na parte interna, nas luzes, iluminação da cabine, aqui para os passageiros da frente, quanto para os passageiros aqui na segunda fileira de assentos. E como é obrigatório um carro aí acima de R$ 220 mil, a gente tem o revestimento interno de couro, um couro na tonalidade marrom aqui para os bancos e também lateral de porta. E até mesmo aqui no console central, a gente tem uma moldura, a gente pode dizer assim, com o mesmo material que contrasta com o acabamento de madeira. A gente sabe que esse é um tipo de material que já está um pouco em desuso, hoje o pessoal prefere optar por materiais mais nobres, como alumínio ou até mesmo fibra de carbono. Mas, talvez para a proposta do SW4, a Toyota achou interessante manter esse material que é encontrado aqui perto do câmbio e até mesmo na parte superior aqui do volante. Que, de certa forma, criam, conversam bem aí com a tonalidade marrom aqui dos bancos e criam um ambiente aqui bem refinado. A gente tem o couro presente aqui também no porta-objeto superior aqui do painel. Temos aqui também o porta-luvas, o porta-luvas bem espaçoso. E, partindo aqui para o campo de visão aqui do motorista, a gente tem o volante multifuncional com opção de borboletas para trocas sequenciais do câmbio. O volante é multifuncional e permite controlar não só o sistema de som, como também do computador de bordo. Então, é um volante bem completo. A gente tem também aqui em um controle separado o controlador de velocidade. E, partindo aqui para o console central, a central multimídia com navegador integrado, uma central multimídia bem completa com câmera de ré também. Uma câmera de ré muito boa, por sinal, com uma imagem bem, uma definição muito boa, um ângulo da divisão que a câmera proporciona muito bom. Temos também o ar-condicionado automático digital, que permite controlar a saída aqui para a segunda fileira de assentos. E, na parte inferior aqui do console central, o sistema para o comando da tração 4x4. Então, você tem um seletor aqui que permite alternar entre os modos 4x2, 4x4 ou 4x4 reduzida. Também bloquear o diferencial traseiro e acionar também o controle de velocidade em declives, que é uma tecnologia e um recurso bem útil em situações off-road. Bom, no resumo aí, no saldo geral, o habitáculo aqui do SW4, ele agrada, é um habitáculo bem espaçoso. Mesmo na terceira fileira de assentos, a gente tem um espaço ali adequado para crianças, mas dois adultos podem se acomodar ali para uma viagem bem curta. Então, é um carro bem versátil nesse sentido. O espaço traseiro aqui para a segunda fileira de assentos aqui é muito bom, acomoda com conforto, três adultos aqui no banco traseiro. Então, espaço interno não é problema aqui no SW4. Ao volante aqui do SW4, a gente tem a tradicional e desejada posição de dirigir que projetou ao sucesso os SUVs. Você fica em uma altura bem elevada em relação ao solo, tem aquela sensação de domínio e controle da via. Isso, sem falar que você consegue visualizar, às vezes, até acima dos carros convencionais. Então, dá essa sensação de maior segurança. Bom, a gente tem aqui no SW4, a partir da linha 2016, o motor 2.8 turbo diesel, 177 cv e exatos 45,9 kg de torque. É um motor muito bom, com funcionamento bem suave, linear. Ele praticamente não emite qualquer vibração, mesmo por ser um diesel aí de autodeslocamento. A gente tem, é claro, aquele ruído característico de um propulsor com esse tipo de combustível, mas nada que incomode e até pelo contrário, muitas vezes o pessoal opta aqui pelo diesel já desejando esse tipo de ruído. Claro que ele tem a vantagem aí da boa autonomia, do consumo aí controlado para um carro desse porte. Eu estou rodando aqui na cidade, em grande parte, com uso moderado do ar-condicionado e cheguei a registrar 11 km por litro aqui no consumo. Em rodovias, eu cheguei a rodar, alcançar cerca de 12,5 km por litro em média, isso carregado com 6 pessoas. O que eu considero, particularmente, um consumo muito bom, considerando também o peso aqui da SW4. Bom, as respostas da direção, elas são um pouco mais lentas aí do que você encontra em um carro de passeio convencional. O que é característico desse tipo de carro, desse um utilitário esportivo grande, como é o caso da SW4. Até porque, como você é um carro com uma altura, uma altura que seja da carroceria e mesmo em relação ao solo, bem destacada, você precisa realizar algumas manobras com mais cuidado ao volante aqui desse carro. Então, é natural que o volante tenha essa certa lentidão aí calculada nas respostas. De qualquer forma, o peso aqui do volante é bem suave, mesmo para manobra, não é um carro pesado, é um carro fácil até de manobrar, considerando o tamanho. E, é claro, no rodar, você sente essa construção aqui rígida da SW4, com a suspensão traseira por eixo rígido, inclusive. Então, é um carro que, assim, você pega vias esburacadas, algumas imperfeições, você vai sentir a carroceria chacoalhar, o carro daqueles tradicionais pulos aí, né? Mas, é algo que você já espera encontrar um carro desse tipo, que de qualquer maneira, são sensações que foram amenizadas aqui, nessa nova geração do SW4. Então, você tem conforto até, para rodar na cidade, é um carro perfeito, um carro bem adequado para você ter o seu dia a dia. E, claro, não espere encontrar com facilidade aí vagas para parar nas ruas e tal, mas, de qualquer maneira, se você pensa em uma Hilux, por exemplo, só que o seu uso é mais urbano, então vale a pena você partir aqui para um SW4. Você tem uma carroceria não tão grande quanto de uma picape cabine dupla, com excelente espaço interno, o mesmo conjunto mecânico e um porta-malas aí também, bem versátil, com a vantagem de já ser fechado também. Bom, nessa parte dinâmica aqui de propulsão, então, o SW4, ele está dentro do que se espera do segmento, ele não surpreende, até que surpreende pelo bom motor 2.8, até por ser um carro de um projeto moderno, mas ele agrada muito bem. Se você pensa em comprar um SW4, tenha em mente que ele não vai te oferecer a mesma suavidade ao rodar de um sedã, mas você ganha, em contrapartida, a robustez da suspensão, essa capacidade de vencer vários obstáculos aí no fora de estrada também, que é o que um carro como o SW4 foi pensado para fazer. O SW4 é um carro que vende muito, ele vai muito bem no mercado, mesmo com um preço extremamente alto, aí na casa de 200 mil reais. De qualquer maneira, ele é um carro extremamente versátil, principalmente para quem tem família grande, uma família numerosa, e você gosta de levar todo mundo aí para passear. Ele também é um carro extremamente versátil do ponto de vista da capacidade que ele tem para o off-road. Ele é um carro com tração nas quatro rodas, com reduzida, então assim, ele vence muitos terrenos. Mas é inegável que o que é um fator decisivo, muitas vezes, para a escolha da SW4 aí na cabeça dos consumidores, é a marca Toyota. Então isso tem o seu peso e explica muita coisa sobre o sucesso comercial desse carro. Por exemplo, você encontra aí no mercado produtos como o Chevrolet Trailblazer, que inclusive oferecem sistemas aqui de rebatimento da terceira fileira de assentos bem mais interessante, permitindo acomodar o banco no assoalho. Então aqui na SW4, como vocês podem ver, ele fica recolhido aqui na lateral do porta-malas. De qualquer maneira, ele é um carro confortável, com desempenho na média aqui do segmento. A gente nem pode reclamar, aliás, de falta de desempenho, já que o motor 2.8 é extremamente valente, oferece aí um bom nível de torque. A gente tem um comportamento dinâmico, conforto ao rodar, melhorou muito, mas é bom ter sempre em mente que a gente está falando de um carro aqui, um carro seria sobre o chassi, então ele tem uma certa limitação de conforto, um carro que pula em algumas situações, principalmente quando vazio. Mas, em resumo, o SW4 é uma boa proposta se você, por exemplo, mora em uma região do interior, uma região litorânea de difícil acesso, precisa de um carro valente para encarar vias não pavimentadas e que é um carro com um bom espaço para sete pessoas, ou um bom espaço para carga aqui no porta-malas. Vale a escolha, mas também você deve considerar um Chevrolet Trailblazer. Ele é um carro com uma participação bem menor dentro do segmento, mas tem um projeto bem interessante, principalmente pela parte aqui de acomodação da terceira fileira de assentos, entregando aí as mesmas características técnicas aqui do SW4. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero encontrá-los aí nos próximos e até mais. Valeu, um abraço.